Margem do 5% está mesmo sendo tratada como prioridade? Esse é o assunto hoje aqui do canal. Eu me chamo João Adolfo de Souza, sou especialista em crédito consignado há mais de 16 anos e sempre venho trazendo aqui notícias de forma simples para que vocês entendam. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative as notificações e se você gostar do vídeo, deixe seu like. Então pessoal, assunto muito polêmico, realmente esse 5% está cansando vocês, está cansando as pessoas aí de sai, não sai, se chove, não molha e eu vou ser hoje muito direto ao assunto e falar para vocês o que está acontecendo realmente sobre essa margem do 5% que é uma chove, não molha, sai, não sai, ok? Pessoal, eu vejo que muitas pessoas nem sabem se inscrever no YouTube ou não têm acesso. Hoje a rede social, a maior rede social hoje é o WhatsApp e para isso eu criei um canal nacional de ajuda ao aposentado. Então são vários grupos que eu criei, tá? Eles vão se encher rapidamente, mas o link desses grupos vai estar aqui na descrição, tá? Entrem nos grupos lá, que lá vocês vão ter dicas, vão ter informações, vão ter acesso também a vídeos exclusivos meus só no WhatsApp, que eu não vou largar aqui no YouTube. Então não percam as informações que eu vou disponibilizar para vocês nos grupos exclusivos no canal nacional de ajuda aos aposentados da João Financeiro. A última novidade, a última atualização sobre os 5% que eu vim falar para vocês, eu trouxe números, eu trouxe informações que vocês não vão ver em nenhum outro lugar porque eu pesquisei muito sobre isso, passei a manhã inteira pesquisando para passar informações reais, para vocês terem noções aí verídicas de verdade do que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, só esse ano, eu anotei aqui para mostrar para vocês, nós temos 2.156 projetos de lei para serem votados. Então é muito projeto de lei, é muita coisa que ainda tem para ser votado esse ano. Então como projeto de lei pode demorar bastante, o que a gente precisa? A gente precisa que saia como medida provisória essa margem dos 5%. João, mas o que é uma medida provisória? Uma medida provisória é uma medida que saia de forma mais rápida, que tenha validade de até 60 dias, que se não for votada, ela pode prorrogar por mais 60 dias, para depois ela valer como lei. Então é para isso que a gente tem que torcer que saia, como medida provisória. Como que a gente pode fazer para que saia como medida provisória, que hoje apenas é um projeto de lei? Então, em um vídeo ontem do Capitão Alberto Neto, em conversa com o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia sugeriu que esse projeto de lei fosse anexado à medida provisória 936. Calma que eu vou explicar para vocês o que a gente tem que fazer. Isso foi sugerido até pelo Rodrigo Maia na voz das próprias palavras do Capitão Neto. Então o que a gente tem que fazer agora para sair mais rápido? Para sair como medida provisória. Como sugestão até do Rodrigo Maia, a gente tem que pressionar na rede social do deputado federal Orlando Silva, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo. Vão lá, peçam sobre o 5%, peçam para que saia, digam o que vocês estão precisando. Isso é o que a gente tem que fazer agora, nesse momento, para que saia como medida provisória. Porque se a gente depender do UPL, que é o projeto de lei, vai demorar mais. Então pressionem ele nessa rede social, ok? Ele é o relator de uma medida provisória 936, tá? Ele é o responsável por analisar o texto dessa medida provisória e consegue incluir junto no texto. Então é ele agora que tem o poder, digamos, de agilizar isso. Então vamos pressionar e com muita força e com muita fé. Podem contar comigo que eu estou sempre junto com vocês na esperança e na fé dos 5%. E um momento que tem tudo a ver com o que estamos passando agora é quando ele, Jesus, estava dormindo em um barco E tempestades fortes, ventos e ondas, aterrorizavam os seus discípulos que estavam lá fora, muito nervosos, com muita ansiedade, vieram e acordaram Jesus e disseram Você, com todo esse temporal, com toda essa tempestade, você não vê que nós estamos com medo, com muita ansiedade? Jesus levantou, saiu para fora e acalmou a tempestade, os fortes ventos e as ondas. E ele disse, tenham fé, sempre esperança que tudo vai dar certo. E esse foi mais um vídeo aí que eu preparei com carinho para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre algum outro assunto, podem comentar aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de ter um contato com vocês aí. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like aí se você gostou. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho